Primeiro projeto da pauta, processo 6314, de iniciativa do Cheleti e do Sr. Prefeito de Vila Velha, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Plata, do Prata, Fomplata, com garantia da União e da Autos Previdências. Em virtude do projeto de trânsito em regime de urgência, não aparecerem das comissões de justiça, a administração e finanças, o quórum, a maioria absoluta e a votação nominal. Convoco a comissão de justiça para dar o parecer vereador Reginaldo Almeida, Rogério Cardoso, Arnaldinho Bogo. Senhor presidente, convoco a comissão de justiça e, havendo quórum, com seus membros, vereador Arnaldinho Bogo e vereador Rogério Cardoso, nós queremos aproveitar a oportunidade para cumprimentar a sua excelência, o prefeito municipal, o vice-prefeito, aos secretários municipais aqui presentes, colaboradores da prefeitura e membros da sociedade civil que acompanha a nossa sessão, líderes comunitários. Senhor presidente, a matéria que encabeça a pauta no dia de hoje, ela diz respeito ao processo protocolizado nesta casa, sobre o número 6314-2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, Fomplata, com a garantia da União e das outras providências. Nós queremos, senhor presidente, dizer que, no âmbito da comissão de justiça, eu avoco essa matéria para relatar e, nesse parecer oral, dizer que foi em boa hora quando a vossa excelência, com muita habilidade, convidou que o prefeito aqui estivesse e que pudesse tirar algumas dúvidas de alguns dos senhores vereadores nesta casa. E, assim sendo feito, e o prefeito de Bom Grado aqui esteve, trazendo o seu corpo técnico e pôde tirar as dúvidas que ainda existiam e os senhores vereadores e vereadoras pedindo alguns documentos complementares e, assim, foi enviado e analisando o processo. Embasado, nós queremos, neste momento, nesta sessão, que entendo, senhor presidente e senhor prefeito aqui presentes, ser histórica para este parlamento. Porque a matéria é de suma importância para esta cidade que tanto carece de recursos públicos. Uma receita pequena e com uma demanda tão grande de serviços. Portanto, nós queremos, com muita alegria, senhor presidente, na qualidade de relator desta matéria, relatar pela legalidade e constitucionalidade da matéria apresentada. Feito isso, eu quero colher os votos dos senhores membros da Comissão de Justiça. Como vota o vereador Naldinho Boa? Acompanha o relator. Como vota o vereador Rogério Cardoso, líder do governo nesta casa? Acompanha o relator, senhor presidente, aprovado a unanimidade na Comissão de Justiça. Devolvo o processo à mesa. Convoco a Comissão de Administração. Peço a exigência, presença, o vereador Daílson, o vereador Helio Sandro, o vereador Sr. Valdir e o vereador Mirim, da Comissão de Administração. Senhor presidente, recebo a matéria da mesa. Na qualidade de presidente da Comissão de Administração, avoco a matéria para relatar. Isso, senhor presidente, a nossa comissão é uma comissão de mérito. A nossa comissão não fala na legalidade, na constitucionalidade, na boa técnica da matéria, vinda do Poder Executivo. E, por compromisso nosso, feito na sua presença, com o prefeito municipal, fizemos o compromisso de, também, em respeito a diversos cidadãos, alô, a diversos cidadãos, votarmos sempre, e sempre foi uma fala recorrente, a favor da matéria no mérito. e é o que faço na qualidade de presidente desta comissão e na qualidade de relator da matéria. Relato pela aprovação da mesma no todo. Passo a colher os votos dos demais membros, como vota o nobre vereador Valdir do Restaurante, com relator, como vota o nobre vereador Mirim Montebeller, com relator. Senhor presidente, devolvo à mesa a matéria aprovada no mérito na comissão de administração, o que vamos fazer, também, na votação de plenário, aprovada por unanimidade. Convoco Convoco e a comissão de finanças, vereador Analdio Bogo, Rogério Cardoso e Ana Adelson. Analdio é o presidente desta comissão. Senhor presidente, uma boa tarde a todos. Quero aqui saudar o nosso prefeito, Max Filho, o nosso vice-prefeito, Jorge Carreta, todo o seu secretariado e staff da Prefeitura Municipal, a todos os funcionários e a todos que se encontram hoje aqui na nossa galeria, num dia histórico para a nossa cidade, que é a votação desse financiamento para investimento em diversas regiões de nossa cidade aqui em Vila Velha. Como já foi dito por outros vereadores, Vila Velha aqui carece de alguns recursos de investimentos para aplicação de melhorias e bem-estar para a população. No primeiro momento que esse projeto chegou aqui, chegou faltando diversas informações. e graças a Deus, através da falta dessas informações, tivemos a oportunidade de debater com toda a cidade e todas as regiões, com todas as lideranças, junto com a Prefeitura Municipal de Vila Velha, para que cada um pudesse entender o que realmente seria feito, aonde seriam aplicados esses recursos na cidade de Vila Velha. e hoje estamos aqui votando com consciência, sabendo aonde vai ser aplicado cada recurso. Sabemos que tem regiões que não foram contempladas da forma que gostaria, mas tem muitas regiões que estão sendo contempladas que precisam urgentemente desses investimentos. e nós estamos aqui avocando a matéria. Nós estamos hoje aqui avocando a matéria como presidente e relator dessa comissão de finanças. E eu dou por sua aprovação e eu gostaria de colher do membro Rogério Cardoso como vota, com o relator, do membro Anadélcio Pereira como vota, com o relator. Senhor presidente, aprovada a matéria. Em discussão os pareceres. Se é a discussão, em só a matéria. O vereador Bruno vai discutir a matéria. Depois o vereador Helio Sano. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar o prefeito Max Filho que nos visita hoje, saudar o vice-prefeito Jorge Carreta, ex-vereador dessa casa, foi vereador com meu pai, com você também, com outros vereadores, mas Jorge Carreta que hoje é vice-prefeito, teve essa oportunidade, meu pai teve essa oportunidade de ter sido vereador junto com ele. Saudar os vereadores, os secretários municipais na pessoa do secretário Rafael Gomeiro, a gente sauda todos os secretários que estão presentes. A minha fala inicial é de esclarecimento. Quando essa casa recebeu o PL anterior, que o prefeito solicitava autorização legislativa para contratar esse empréstimo, todos nós cobramos, prefeito, maiores informações, até porque é dever dessa casa, é de responsabilidade dessa casa que as matérias que chegam até estes vereadores sejam analisadas com responsabilidades, com a boa técnica, para que a gente não possa colocar o município em desarranjo. E o prefeito foi humilde, admitiu, junto conosco, que o projeto realmente, quando chegou a essa casa, estava incompleto, tanto que o projeto novo está bem diferente, está muito melhor instruído com as informações que nós temos hoje de capacidade de investimento, capacidade de contrair o empréstimo. Então, o projeto hoje está mais robusto. Mas, também, sabemos, e é bom informar a todos que estão presentes, que a autorização legislativa, ela, por si só, vereador Rogério, não dá toda a certeza na contração dessa linha de crédito, desse empréstimo. Até porque, como o prefeito já disse em outras oportunidades, essa casa, após a autorização, vai ter que ter uma autorização do Senado Federal, porque o FPM, que é uma receita do município, um recurso de receita federal, vai estar atrelada como garantia para pagamento desse empréstimo. Vai ter que ter autorização da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, o que essa casa está fazendo hoje é dar um voto de confiança com base nas informações, nessa autorização legislativa, mas tem outros passos a serem dados para contrair esse empréstimo. Então, eu quero dizer que, no primeiro momento, quando votamos, e votamos com muita tranquilidade, no parecer da Comissão de Justiça, na rejeição do primeiro PL, possibilitou, como o vereador Arnaldinho disse, sentarmos com as comunidades que estiveram aqui presentes, debatermos melhor o projeto, ouvirmos melhor todas as regiões da cidade, para depois chegarmos ao entendimento que esse empréstimo é importante. Vila Velha carece de infraestrutura, porém, vou votar a favor da matéria, já digo, vou votar a favor, mas gostaria de deixar uma fala aqui, prefeito, que nós vamos cobrar também, e vou deixar de antemão, eu acho que é o papel dessa casa, a fiscalização da execução dessas obras, porque não adianta só contrair o empréstimo, botar o recurso no caixa, licitar, e depois não entregar para a população de Vila Velha. Então, nós temos que ter responsabilidade também que essas obras saiam do papel. E eu vou estar aqui vigilante para que isso aconteça. Uma outra questão, prefeito, que eu queria deixar aqui uma mensagem, sabemos da importância dessa linha de crédito no momento para a cidade, mas temos que virar a página de Vila Velha, e todos nós, vereadores, discutimos isso aqui diariamente, o prefeito também tem essa visão de trazer investimentos para a cidade. A Câmara de Vila Velha, com discussão com a sociedade civil organizada, aprovou um novo núcleo de tecnologia, inovação tecnológica, economia criativa na cidade de Vila Velha. E eu vou dar um exemplo para vocês, esse núcleo, essa região onde vai ficar possibilitado empreendedores chegarem para a cidade, fica ali na região 5, às margens da Rodovia do Sol. Só para vocês terem uma ideia, esse mesmo núcleo foi criado em Florianópolis, há 20 anos atrás. Hoje, esse núcleo de educação, de inovação tecnológica, economia criativa, representa três vezes mais a arrecadação, presidente Ivan Carnini, do ISS do município, do que o próprio turismo da cidade, que é muito pujante. Florianópolis é uma cidade pujante no turismo. Então, nós temos que trazer, prefeito, e acho que é responsabilidade de todos nós, Câmara, Prefeitura, e a sociedade civil, novos empreendimentos da cidade, para que, no futuro, nós não tenhamos necessidade de encontrar empréstimos, tenhamos um caixa mais robusto e que possamos fazer os investimentos com recursos próprios e trazer mais investimentos e recursos de serviços de infraestrutura para todo o morador de Vila Velha. Muito obrigado. Vereador Elio Sandro. Presidente, senhoras vereadoras, Dona Arlete, Tia Nilma e Patrícia Crisanto, senhor prefeito, Max Filho, senhor vice-prefeito, Jorge Carreta, quero cumprimentar os secretários, na pessoa do coronel Oberacei Meric Júnior, amigo, querido, quero saudar as senhoras e senhores aqui presentes nesta sessão importante desta Casa de Leis. Em nome do coronel Oberacei, gostaria de cumprimentar cada um dos secretários e secretárias presentes nesta sessão. Esta casa é uma casa que, desde o começo da atual legislatura, se coloca diante da população como uma casa de vereadoras e vereadores que têm opinião própria. Vereadoras e vereadores que têm na sua estrada de vida uma caminhada ombreada com as cidadãs e com os cidadãos de Vila Velha. Posso, sem procuração, falar de cada uma das três vereadoras e dos treze colegas vereadores que compõem essa legislatura, de que o que preside a atividade de cada vereador de modo incansável, inclusive, nos finais de semana, é o interesse público na cidade de Vila Velha. Faço minhas e me associo às palavras do vereador Bruno Lorenzucci. não me surpreende a maneira serena, sóbria, porém altiva que sua excelência exerce nesta casa de forma brilhante, assim como as colegas e os colegas do seu mandato. Nós tivemos, chegando a esta casa, no início deste semestre, no dia 11 de julho, um projeto que dialogamos de uma forma inicial, mostrando ao prefeito que o projeto não tinha elementos mínimos necessários à apreciação do projeto de lei por esta casa. O final do começo do primeiro semestre foi nesse diálogo. O projeto foi rejeitado porque não existia no projeto anterior, no projeto inicial, os elementos acessórios, a aprovação do projeto. O projeto foi rejeitado e esta casa e o prefeito, também, diga-se de passagem, tiveram muita competência em trabalhar a concórdia da cidade. Nós não operamos aqui na Câmara com uma bomba de gasolina para incendiar a cidade. Esta casa é uma casa de paz, é uma casa de concórdia, de homens e mulheres maduras e conscientes das responsabilidades que a população tem. Como bem pontuou o vereador Bruno, no ambiente do plano diretor municipal, nós colocamos a região 5 para ser a região do desenvolvimento econômico da cidade. Em especial, posso falar, na condição de relator do projeto do PDM que sofreu alguns equívocos na hora do veto. Imagine, prefeito, que dos seis mapas que foram submetidos à V. Exª, no momento em que V. Exª vetou, cinco desses mapas de zoneamento foram rejeitados pela prefeitura, tiveram um veto a posto, mas nós teremos que rejeitar o veto, porque a cidade não pode ficar com cinco zonas da cidade, cinco áreas de zoneamento sem mapa. é básico. Então, esta casa, usando da prerrogativa, do respeito democrático, na qualidade de representar a população, esta casa fará, certamente, secretário Saturnino, a derrubada desses vetos, porque a cidade não pode ser um local desorientado. Mas não é um desrespeito à prefeitura, não é um desrespeito ao prefeito, é o cumprimento do nosso dever porque se a prefeitura democraticamente, do ponto de vista legal, se bastasse, não careceria a existência da Câmara. A Câmara é um poder que disse, inclusive, defendendo o trabalho da prefeitura no PDM, atacado, inclusive, por entidades governamentais, disse, ninguém pode, no ambiente da cidade, substituir o poder legiferante da Câmara, só se pode fazer leis aqui, só aqui, só com os vereadores que estão aqui e com as vereadoras que foram, de forma legítima, investidos da autoridade através do voto do povo de Vila Velha. Quero, finalizando, prefeito, dizer que, Vossa Excelência, é um parceiro antigo. São seis eleições de contribuição à Vossa Excelência. Muitas histórias bonitas e boas nós temos para contar juntos. vem à minha memória os 15 dias que passei dormindo na calçada em frente à Assembleia Legislativa, fazendo uma vigília para que o mandato de deputado estadual e os direitos políticos do cidadão Max Freitas Mauro Filho não fossem caçados pela Assembleia para que o mesmo pudesse disputar as eleições de 2000 como disputou, ganhar como ganhou, ser empossado e trabalhar como foi empossado e trabalhou. Esta é a ação deste vereador. Vossa Excelência sabe que somos amigos e prezo pela boa amizade que tem com Vossa Excelência. Mas, quem me conhece sabe que a ação da amizade não necessariamente precisa incidir numa ação de bajulação. A bajulação é uma atividade para as pessoas de natureza moral e intelectual apequenadas. Quero dizer à Vossa Excelência que sempre teve e sempre terá não há um hiato em nenhuma folha de votação desta casa de um voto deste vereador contra um projeto de Vossa Excelência como eu lhe afirmei. Não há nenhum. E assim continuará a ser. E assim continuará a ser. Porque, fazendo uso de uma expressão que o prefeito usa de modo corriqueiro e de uma expressão muito sábia, mais vale a crítica sincera daquele queima do que o beijo falso de um mentiroso. Este é o vereador Helio Sandro que relatou o PDM, que é seu amigo e foi o único presidente de um partido político desde o primeiro turno dar aval para a estruturação da sua eleição e a sua vitória desde o primeiro turno. apenas desejamos aqui com esta fala trazer a colocação da verdade. Trazer a colocação da verdade. Porque este vereador, assim como os meus colegas, nada mais fazemos aqui do que lidar diariamente com a verdade, com a retidão e com a coerência dos nossos atos, das nossas palavras e dos nossos votos. Quero homenagear aqui também, não está aqui, o governador eleito, Renato Casagrande, que se coloca como parceiro da cidade a partir do próximo dia, 1º de janeiro, quando o seu excelente será investido no cargo de governador. E todos sabem que os vereadores dessa casa, liderados pelo presidente Ivan Carline, abraçamos a campanha do governador Casagrande. E o governador Casagrande será sensível a nós vereadores, será sensível aos cidadãs e cidadãs de Vila Velha que lhe conferiram a maior votação já dada ao governador em sua história. Parabéns a Vila Velha, votarei sim no projeto, como votei em todas as matérias assinadas pelo prefeito Max Filho. Cerrar a discussão, vamos colocar em votação. A votação é nominal, os vereadores estão a favor, responde sim. vereador Adelso, Adelso vota sim ao projeto. Vereador Anadelso, vereador Anadelso vota sim. Vereador Arnaldinho Borgo, sim. Vereador Bruno Lorenzotti, sim. Vereadora Dona Arlete, sim. Presidente, Ivan Carline, sim. Sim. Vereador Mirim Montebele, sim. Vereador Oswaldo Maturano vota sim. Vereadora Patrícia Crisano, sim. Vereadora Patrícia vota sim. PM Chico, sim. Vereador Professor Alessandro, também sim. Vereador Reginaldo Almeida, também sim. Vereador Quiabai, também sim. Nosso líder, vereador Rogério, sim. Tio Nilma, também sim. Vereador Valdir do restaurante, também sim. Vereador Zé Luenascer, sim. Senhor presidente, a unanimidade, 17 senhores vereadores votaram sim. Aprovado. Ante bendito. Tchau, Brady, butts nin. Tchau. Parabéns ! Itilb vi theym. Tchau, Obrigado.